E olha, a ANEL prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica de quem estiver com as contas em atraso. Segundo a agência, as ações de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19 continuam. A partir do dia 1º de agosto, as distribuidoras devem voltar a fazer a suspensão do fornecimento por inadimplência. Além de prorrogar a proibição dos cortes, a ANEL ampliou até o dia 31 de julho, aquele prazo, gente, para que as empresas de energia continuem com atendimento presencial e a entrega da fatura impressa suspensos. Lembrando que se a concessionária não enviar a conta em papel, ela deve disponibilizar o código de pagamento em meios digitais como site ou então aplicativo.